Música Minha linda morena Minha linda morena Minha maior riqueza Você nasce também Você nasce também E a minha linda morena E a minha linda morena E a minha linda morena Eu tocei com ela Só me confesso a galera A minha cidadela E a minha roupa é dela E teu bagulho acerta E teu amor não é Obrigado.